E quem tem contas atrasadas de água na região de Prudente pode fazer a negociação dessas dívidas com a Sabesp. Há condições especiais para essa quitação. O Rubens Nakato está ao vivo, vai explicar para a gente como é que está funcionando essa quitação, como o pessoal pode procurar esse serviço de extrema utilidade agora nesse comecinho de ano. Nakato, boa tarde. Isso mesmo, Jéssica. Bota condição especial nisso, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a ação voltada para as agências de forma presencial, então, com essa situação de negociar as dívidas em atraso com a Sabesp. 62 municípios aqui na região estão com esse tipo de promoção para os clientes, porque começo de ano a gente sabe, cadê o dinheiro? Muita gente fala que sumiu, acabou, realmente fica difícil. Então, é uma facilidade tanto para quem precisa regularizar as contas de água com a Sabesp. Atendimento presencial, então, reforçando. Para fazer a negociação das dívidas, é preciso comparecer a uma das agências dos municípios atendidos com documentos pessoais e também uma conta de água. Isso vale para contas comerciais, residenciais e industriais que estão em aberto. Agora, a negociação funciona da seguinte forma. Aquelas contas que estão atrasadas há mais de seis meses, o proprietário do imóvel, enfim, ele consegue negociar, então, juros e multas, o desconto em juros e multas nessa negociação. Já as demais contas podem, desculpa, podem ser, então, negociadas por meio do parcelamento. Parcelamento nas agências, então, as pessoas conseguem esse parcelamento em até 36 vezes. Então, realmente, uma colher de chá aí para quem precisa regularizar a situação, porque ficar sem água não dá, né? Bem difícil. Então, aproveitar essa condição especial que a Sabesp está oferecendo, nesses 62 municípios, presencialmente nas agências, aqui em Presidente Prudente, o endereço, aqui no centro, é a rua Doutor José Foz, número 1295, então, para esse atendimento pessoal, só reforçando, necessário comparecer com documentos pessoais, CPF, RG e também uma conta de água em mãos, então, para conseguir essa negociação e ficar no azul aí, quem sabe, né, Jéssica? Exatamente, olha que já dá uma boa aliviada no bolso, o bolso vai agradecer e a dica é, pagando essa dívida, evitar entrar naquela bola de neve de dívidas novamente, porque senão vai chegar no começo do ano que vem, não vai ter um dinheirinho sobrando, vai ficar complicado a situação. Obrigada, viu, Nakato?